E aí DJ L, solta o mandelão caralho DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão O DJ VMC vai te passar visão Solta o mandelão caralho Toma na fuma na fuma na fuma na fuma na fuma sua filha da fu Tô filha da fu Toma na fuma na fuma, toma na fuma, toma na fuma, só tô filha da puta Bota, 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 bota pra sentar na vida Bota, 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 bota pra ser terapia O DJ do baile Bota pra ser terapia O DJ do baile Bota pra ser terapia O DJ do baile Bota pra ser terapia E aí DJ L, solta o mandelão caralho O mestre do mandelão Só te passa a viver Solta o mandelão caralho Justina Ainda O DJ Pữu Pina interviews KY Pes